O Senhor te diz assim neste dia, não é hora de parar, continua marchando em direção à promessa, porque cada vez que tu pensar em parar, eu te impulsiono, porque tu estás pensando em desistir, tu dizes Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, porque muita gente já parou, fulano já desistiu, muita gente já ficou no meio do caminho, e eu vou desistir também, porque está muito difícil, e o Senhor te diz, quem quiser parar, que pare, quem quiser desistir, que desista, mas tu vai continuar, porque este negócio que tu precisa receber, estar lá do outro lado, e para que tu receba, tu não pode parar, tu não pode desistir, todas as vezes que tu pensar em parar, eu te impulsiono, porque eis que eu quero te entregar este negócio, mas para que eu te entregue este negócio, tu não pode parar, tu não pode desistir, se não fosse a tua oração neste lugar, nada poderia chegar em tuas mãos, se não fosse a tua oração neste lugar, talvez ninguém conseguisse receber nada, tu sabe que tu não pode parar, tu sabe que tu não pode desistir, descansa a tua alma, porque eu estou contigo, mas para que tu possa receber, e chegar do outro lado, tu não pode parar, tu não pode desistir, Deus te abençoe.